Fala galera aqui, quem? Fala o Vagabres, mano, com mais um vídeo para vocês. E galera, no vídeo de hoje é mais um vídeo aqui de listinha dos itens que eu acho mais bonito, né mano? E hoje eu selecionei 10, vai ser um top, vai ser um top 10, beleza? Os top 10 carros, na minha opinião, que são os mais bonitos do Rocket League. E é só de beleza mesmo, não tem nada de ser bom ou ruim, é só beleza, mano, só aparência, beleza? E, manos, vocês sabem quantos carros que tem no Rocket League? Eu não fazia ideia, eu fui contando a dedo, realmente, eu acabei de contar a dedo quantos carros que tem. Aí fui vendo os carros de DLC, de caixa e os padrões também. E tem 41 carros, mano, eu posso estar enganado. Ainda tem outros carros extras de outros jogos que você ganha, mas enfim, eu contei 41, tem até mais então. E é carro pra cacete, mano, achei que tinha menos, eu jurava que tinha uns 20, no máximo 30, assim, no máximo do máximo. Mas tem muitos carros, então, são muitas opções aí pra você escolher pra jogar, né? Eu, literalmente, não sabia que era tantos carros assim que tinha no jogo, mano, sinceramente. Então, dá pra fazer um top 10 de boa. Eu ia fazer um top 5, né? Mas como que são 41 carros, dá pra fazer um top 10 tranquilo, beleza? Então, manos, vamos começar aqui nessa listinha de top 10, os carros mais bonitos, na minha opinião, beleza? Os chassis, os chassis, os chassis, né, mano? Então, vamos lá. Tá, em décimo lugar, mano, isso aqui vai estar em ordem mesmo, tipo, top 10. Vai ser o primeiro mais bonito, o segundo, consequentemente, depois o terceiro, entendeu? Eu vou começar pelo décimo, né, logicamente, pra deixar mais emoção pro primeiro. Mano, na colocação número 10, eu vou colocar Octane ZSR, mano. O carrinho aí que veio na Champions Creed 4, um carrinho já que tá um pouco antigo até no jogo. É um Octane bem bonito, é uma versão bem bonita dele. Mas eu acho o Octane padrão mais bonito ainda, então, ou seja, ele vai estar ainda no top 10, o padrão. Mas é um Octane ZSR, não é de se jogar fora, é um carro muito da hora, tem um estilo muito bonito mesmo. Então, por isso que tá nessa lista, né, mano? O design dele é bem da hora. Quando lançou, muita gente jogava com ele. Aí, depois, muita gente foi perdendo a graça de jogar e, hoje em dia, é difícil ver alguém que joga de ZSR. Mas é um carro bem bonito mesmo, mano. E na nona posição, tem aqui o Takumi RX-T, mano, que veio na Champions Creed 1, né? É um carro muito bonito também. É a versão customizada do Takumi, né, que vem na DLC lá junto com o Dominus. E, mano, sério, o Takumi RX-T já fiz um vídeo de farfã com ele. É um carro que eu usava bastante antigamente, quando eu curtia carros menores e tudo mais. E é um carro muito bonito, esse carro me marcou até um pouco quando eu comecei a jogar com ele bastante. É um carro bem da hora, que eu curto até hoje. E, mano, eu nunca vou trocar ele, porque eu acho muito bonito. E é, mano, é porque você tá na nona posição, certo? E, mano, na oitava posição, o Animus GP, mano. Que veio na caixa Overdrive, também um carro de caixa. Por enquanto, só carros de caixa, né? É uma Fórmula 1, basicamente. Veio na caixa Overdrive, como eu falei, junto com o Sentio. Porém, mano, o Animus GP, eu achei um estilo bem da hora, bem diferente dos outros carros que tem no jogo, né? Fórmula 1, eu sempre curti o design, assim, o... Sabe, é beleza da Fórmula 1, eu sempre gostei. E por isso, e também que eu acho bem diferente, como eu falei, um carro bem diferente dos outros. E, mano, eu curto o Animus GP, é um carro da hora, mano. E, mano, na sétima posição, temos aqui o Breakout, mano. Na minha opinião, o Breakout é um carro bem bonito, sério mesmo. Eu gostaria de saber jogar com ele, porém, eu sempre joguei muito mal de Breakout, mano. Sério, eu literalmente não consigo jogar com esse carro. Se eu jogasse bem com ele, eu usaria ele muito mais, isso é certo. É um carro que eu acho bem bonito, porém, eu não sou bom com ele. Eu acho ele ruim, sabe? Mas eu acho um carro bem bonito. Tem muita gente que joga com o Breakout, eu vejo direto, em ranqueada. Muita gente se dá bem com ele, né? Mas eu literalmente não me dou bem com ele. Mas em quesito de beleza, já que essa lista é só de beleza, mano, ele tá na sétima posição. Porque é um carro da hora, mano. Me lembra muito um carro, como se diz, esportivo. Parece um carro devido a real mesmo, sabe? Um pouco mais quadrado, digamos assim. Na sexta posição, mano, tem aqui o Skyline GT, mano. Esse carro é muito bonito. Veio na última DLC, se eu não sei. Foi a última, foi a última DLC que o jogo lançou, que foi a DLC de Velozes e Furiosos. O Skyline aí é um carro muito bonito. Eu curti demais ele. Ainda que tem o Decalc do Velozes e Furiosos, né? Mano, sério, esse Skyline eu achei pica demasiadamente foda. A beleza dele me encantou muito. É um carro também muito bom de se usar. Então, ele combina entre beleza e jogabilidade. Então, por isso tá na sexta posição. Na quinta posição, temos o irmão do Skyline, digamos assim. Que é o Dodge Charger. Que é um carro que também veio junto com o Skyline, né? Na DLC do Velozes e Furiosos. E, mano, o Dodge Charger eu sempre curti muito ele na vida real. Porque o Skyline e o Dodge Charger são reais os carros, né? Então, eu curto muito isso. E, mano, o Dodge Charger eu sempre curti muito o carro. Também no filme Velozes e Furiosos. E é um estilo de carro que eu gosto, sabe? Bem do nada, assim. Bem foda. O Ronco Zica. Mas é um carro que eu acho da hora. Então, mano, não tem nada a menos que esse carro tinha que estar no top 5. Em quarto lugar, tem um carro aqui que eu aposto que muita gente acha esse carro mais bonito do jogo. Mas, pra mim, está na quarta posição, que é o Dominos, mano. O Dominos é um carro muito bonito. Não tem o que falar do Dominos. É um carro de DLC, mano. Veio junto com o Takumi. Na DLC do... Como é que é? A Super Sonic, se eu não estou enganado. E, mano, que carro da hora. Muito bom também. Muita gente usa o Dominos. Muita mesmo. E, além de ser bom, esse carro é muito bonito. Tem um estilo muito da hora. Mano, o Dominos é da hora também. Ele também é um carro meio inspirado em outros reais, né, mano. Já vi vários carros parecidos com o Dominos. Assim, mas... É um carro bem bonito e... Mano, tinha que estar no top 5. Infelizmente, eu não botei ele no top 3. Porque é a minha opinião. Mas eu sei que na maioria vai estar, no mínimo, em terceiro aí, mano. Mas, pra mim, está em quarto, beleza? Na terceira posição, eu coloquei aqui o Endo, mano. O Endo que vem na caixa turbo. É um carro muito bonito. Porém, mano, eu não me dou bem com ele. É tipo o Breakout. Eu achei ele bonito. Muito bonito. Mas, não me dou bem, sabe? O Endo é um carro muito da hora. Tem um estilo bem diferente, assim, também. É meio... Meio... Ah, mano. Ele tem um design um pouco diferenciado, na minha opinião. É um pouco diferente dos outros. Mas eu acho ele muito bonito, sinceramente. Quando ele lançou, eu tinha dúvida se era o melhor carro do jogo de beleza, né? E... Hoje em dia, eu mudei um pouco a minha opinião sobre ele. Mas, continuando no top 3, é um carro muito da hora. Em quesito de beleza, eu considero ele muito lindo. Por isso que tá indo na terceira colocaçãozinha aqui da minha listinha, mano. E agora, em segundo lugar, tem aqui o meu carro favorito. O carro que eu mais usei até agora no jogo. Que, né? Vocês já devem saber qual que é. Que é o Octane padrão, mano. Esse carro eu acho muito bonito. Desde que eu comprei o Rocket League, eu gostei desse carro. Vocês podem... Sério, eu... Os meus amigos estão de prova que, quando eu já comprei o Rocket League, o Octane é o carro padrão que vem. Todo mundo ganha o Octane já quando compra o jogo. E... Sério, eu sempre achei ele bonitinho. Entre os carros padrões do jogo, eu já achava ele mais bonito. Eu sempre gostei de usar ele. Então, sério, esse carro é foda muito... Além de bonito, eu me dou muito bem com esse carro. Jogo muito com ele, né? Me dou muito bem. Acho que é o carro que mais me dou bem. Hoje em dia, eu jogo mais com o Batmóvel. Porém... O Octane foi o carro que eu mais usei disparado, né, mano? E é um carro muito bonito, não é de se jogar fora. Então, por isso, tá na segunda posição. Agora, vamos para o primeiro, mano. Bom, na primeira colocação de carro mais bonito, na minha opinião, mano, tem o Jagger. O Jäger, né? Não sei como é que se fala o Jagger. Jäger. Que é o carro que vem na Accelerator Crate, última caixa aí do... Não, não foi. A última foi de Halloween, né? É, não foi a última caixa, mas que vem na caixa de Accelerator. O Jäger, Jagger, mano. Esse carro é muito lindo. Fala a real, mano. Se eu fosse... Se eu jogasse bem com esse carro, Eu ia, né, dar uma afastada nos outros. Porque eu só ia usar o Jäger, literalmente, mano. Esse carro é muito bonito. Eu acho ele demais. É demais, mano. Me lembra muito o Porsche, mano. Sério, muito. É um carro com um estilo muito esportivo. Muito bonito. Por isso, tá no top 1, mano. Pra mim, não tem discussão. Na minha opinião, ele é o mais bonito, assim. Até, digamos que, bem à frente do Octane. Porque, sério, o Jäger, assim, top de linha, mano. Se eu fizesse um Lamborghini no jogo, talvez eu ia disputar aí a primeira colocação. Mas, por enquanto, o Jäger tá na primeira posição da lista de carros mais bonitos. Beleza, galera? Então, mas esse foi o vídeo. Lembrando que a minha opinião sobre os carros mais bonitos, como eu falei, é só quesito de beleza mesmo. Nada de jogabilidade ou, enfim, whatever, né, mano. Enfim, mano, comentem aí embaixo os carros mais bonitos na opinião de vocês. Que eu vou ficar interessado em saber também qual a opinião da galera. E, mano, eu vi todos os carros que tem no jogo. E esse é o meu top 10, mano. Ah, não vem falar, vagabos. Tu não esqueci de botar esse carro. Faltou esse. Ah, esse carro que tu falou é feio. Mano, é minha opinião, beleza? Minha opinião, mano. É my opinion. Todo mundo tem sua opinião. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, mano. É sério, eu gostei de fazer esse vídeo de listinha de coisas bonitas e tudo mais. Achei bem da hora. E expor também a minha opinião sobre alguns itens do jogo. E eu também tô afim de saber de vocês, beleza? Então, como eu falei, comentem aí embaixo que eu vou estar interessado em saber, mano. Enfim, quem sabe no futuro, quando o Rocket League evoluir mais e tiver muito mais carros, eu posso fazer um top 20 atualizando essa lista, né? Ou também, mas no futuro recente, futuro mais próximo, eu faço um top 10 dos carros mais feios, né? Mas aí não vai ter muita graça, porque sobrou 30 depois desses 10, aí vai ficar meio que poucos carros pra escolher, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mano, se gostou, deixa o like, me ajuda demais. E é isso, galera. Aquele abraço. Valeu. Sejamos no próximo vídeo. E eu fui. Tchau, 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 tchau.